O tráfico de pessoas é tema de um debate entre especialistas do Poder Judiciário. O encontro promovido pelo Conselho Nacional de Justiça será amanhã e sexta-feira no Mato Grosso do Sul. O objetivo é buscar soluções para combater a impunibilidade e a invisibilidade desse tipo de crime. O Conselho Nacional de Justiça promoveu um encontro sobre capacitação de 90 mil detentos e egressos. O objetivo é orientar os magistrados sobre reinserção social deles. Magistrados de tribunais de justiça de todo o país, responsáveis por ações de reinserção social de detentos, se reuniram hoje no plenário do CNJ com juízes auxiliares do Conselho e com o representante do Ministério da Justiça. Discutiram critérios de seleção para escolher os presos que devem preencher as vagas de cursos profissionalizantes. Os cursos fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, Pronatec, do Ministério da Educação, que visa ampliar a capacitação profissional. Funciona assim. O CNJ vai receber a demanda de cursos dos tribunais de justiça e estaduais, vai centralizar as informações e repassá-las ao Ministério da Justiça, que vai aprovar ou não os cursos. São 90 mil vagas em todo o Brasil para 2013 e 2014, e deverão ser preenchidas por detentos que cumprem pena nos regimes fechado, semiaberto e aberto, além de egressos do sistema carcerário. A iniciativa do Departamento Penitenciário Nacional e do Programa Começar de Novo do CNJ busca a capacitação como meio de reintegração social e a prevenção da reincidência criminal. Os recursos para o programa são do Ministério da Educação, que irá pagar diretamente a instituição que vai ministrar os cursos. São mais de 180 milhões destinados à qualificação profissional, que eu acho que é um grande ganho se nós conseguirmos movimentar o judiciário, especialmente nas nossas unidades federativas, fazer com que essa gente, que hoje, em boa parte, está ociosa, trabalhe, se qualifique e, de alguma forma, volte à sociedade, pelo menos um pouco melhor do que entrou no sistema prisional.